A Cristina Kirchner falou isso, ela falou, pô, a gente tem lei de mil setecentos e nada que divide os três poderes e hoje em dia já não funciona assim porque passaram-se muitos anos e a gente tem que mudar isso. Mas mudar isso é o quê? É uma ditadura, né? Perfeitamente. Não, eu acho que é uma restauração. Mas uma restauração do quê? Porque a princípio um poder olha o outro, ele na teoria é bonito, mas ela acha que já está muito velho, que é de mil setecentos, que é da época lá da França e não sei o quê, aí ele fala, não, agora a gente precisa dar uma mudada, talvez uma China, não sei o que pensam os políticos, eles gostam de poder, né? O que diz o conservador? O conservador tem reservas a grandes mudanças, principalmente mudanças não testadas. Então é o seguinte, até hoje a sociedade mais livre, mais justa e mais próspera que já habitou o planeta Terra é essa sociedade regida por esses princípios liberais ocidentais. Até hoje foi o melhor que a gente arrumou. Nunca as pessoas viveram tão ricamente, tão livremente e com tanta justiça. Se existe um sistema melhor, eu não quero ser o primeiro a testar, testa aí, isso é igual a vacina aí, a vacina, eu não quero ser... A vacina do SAMI? É, a vacina do SAMI, testa aí, vai testando aí em quem quiser ir na frente. Então assim, os testes que fizeram até hoje foram esses, você está falando da China, da Rússia, geralmente terminam com dezenas de milhões de pessoas mortas. Esses são os testes que eu vi até hoje. Se tiver um sistema melhor, deixa lá, vamos testar, testa lá em Cuba e depois me diz como é que é, testa na Venezuela, me diz como é que é, testa na Argentina, me diz como é que é. Não, não quero. Paulo.